Mais uma dica importante hoje sobre vidro elétrico da Toyota Hilux SW4 Quero deixar registrado aqui a posição, a saída dos fios dos motores A saída do fio do botão para o elevador Vamos lá Verde com amarelo Esse aqui, traseiro Vermelho com amarelo E vermelho com azul Vamos tentar mostrar ele melhor aqui Esse para aqui O terceiro pino Daqui para lá E o sexto pino Traseiro Os dois primeiros Dianteiro do lado do carona E azul com lista amarela Com Verde clarinho Na outra ponta do motor Vido elétrico do lado do motorista dianteiro Certo? Fica o registro aí Fica a dica Um grande abraço a todos